A Javista é o futebol ser a nossa casa, a nossa raiz. O estilo brasileiro é aquele jogo bonito, futebol arte. Tem que se preocupar, é o futebol alegre do Neymar, que é igual o futebol mais mecânico. A Inglaterra. As crianças não, já começam pelos clubes, pelas escolas. Os mais velhos vão entregando pra eles. Nós vamos ficando cansados, barrigudo, eles não, estão crescendo. Quando eu era criança, meu primeiro presente de aniversário, assim, quando menino, era uma bola de futebol. O segundo, uma bola de futebol. Quando eu saia pro shopping, eu queria uma bola de futebol. Era o dia inteiro jogando futebol na escola, futebol na rua. E é quase, é muito cultural isso aqui no Brasil. Então, todo mundo é apaixonado pelo futebol. E vive intensamente, assim, o amor ao seu clube, amor à seleção. Eu vou ver esse lado aqui meu, sai! De uma idade jovem, os brasileiros estão escutados em um estilo de jogo particular. Bom, a característica do futebol brasileiro, ela segue a mesma escola de já muitos anos atrás. Ou seja, a criatividade do jogador brasileiro e a improvisação. dentro da partida, um drible mais jogado, mais do que o jogador brasileiro. Nós fomos levar de Garrincha. Que outro jogador fazia o que o Garrincha fazia? Que outro jogador fazia o que o Perá fazia? Mas não é só uma questão de Jogo Bonito, jogando bem. Existem diferentes traits no futebol brasileiro também. E o parque no bus certamente não é um deles. No Brasil é um futebol mais técnico, de mais toque de bola. Onde todas as equipes, sem exceção, procuram jogar futebol. Essa essência nunca vai mudar. Mas hoje o ritmo está muito mais forte, sabe? Tem muito mais velocidade, tem muito mais obrigações em campo. O futebol brasileiro, tanto em termos de seleção, como em termos de clube, ele tem uma característica que é própria do futebol brasileiro. que são as jogadas pelos dois fullbacks. Right fullback, left fullback. Antes era Leandro, Júnior, Jorginho, Leonardo, Cafu, Roberto Carlos. Quando não se tem bons fullbacks, o futebol brasileiro sempre cai um pouco de produção. Como pode explicar o futebol brasileiro? Eu vou voltar ao século XIX, quando Charles Miller, que organizou o jogo no Brasil com ligas, ele era um dribbler. Há até um filme chamado Chaleira, que é um tributo para ele. Mas eu também acho que o principal determinante é o fato de que nós nunca tínhamos melhores pitches para jogar. Muitas pessoas jogavam em todos os lugares. Na rua, na favela, não na praia, porque a praia nunca favoreia um futebol. O futebol brasileiro, que era o futebol, que era o futebol. Um, espera um minuto. OK, a casa está feita. Como você estava. Se você quiser olhar para os reales influências, você tem que olhar para como os brasileiros tinham que aprender a jogar em espaços encolados, ou coisas assim. Eles tinham que desenvolver o controle. E o futebol, com um futebol pesado, com um futebol muito pequeno, eu acho que joga um papel muito mais importante. Algumas pessoas dizem que o caráter do futebol brasileiro é definido por outro aspecto da cultura do país, o samba. É a comparação da alegria que existe no samba. Ninguém consegue sambar sem estar alegre. É a alegria de a gente estar jogando bom futebol, como é sambar no carnaval. Para a equipe atual do CELESL, há muitas razões para sorrir, apesar da expectativa que vem com a hostilização da CELESL. A tarefa agora é ganhar, e ganhar em estilo. Eu saio nas ruas e o povo brasileiro tem que ganhar a Copa. Nós confiamos em você, faz gol pra gente. E até os meus companheiros falando, vocês vão ganhar, vocês têm que ganhar essa Copa. É uma responsabilidade grande, mas nós estamos transferindo essa responsabilidade. em alegria pra gente, em confiança. Mas confesso que jogar no Brasil é completamente especial e é muito diferente pra todo brasileiro.